Cozinhar pra semana, não enjoa comer todo dia o mesmo tipo de comida? Eu recebo muito esse tipo de pergunta porque aqui em casa eu cozinho uma vez pra semana toda em menos de duas horas e não, eu não faço o mesmo tipo de comida pra semana, eu sigo uma regrinha que me salva e vou te ensinar agora. Essa regrinha que é a regra dos três me ajuda a ter comida variada, então eu sempre compro pra semana três tipos de fruta, três tipos de acompanhamento pra comida, então uma massa, o arroz e o feijão por exemplo, de três a quatro tipos de misturas e com essas misturas eu faço de quatro a cinco tipos de prato e dá pra fazer sim pra família toda em menos de duas horas usando as técnicas certas pra isso, né? Eu te juro que com as técnicas certas a comida fica gostosa, fica igual comida fresca, como se você tivesse acabado de fazer e a família elogia muito. Além do que me ajuda a variar mais a alimentação porque quando eu cozinhava todo dia, aí sim eu comia quase sempre as mesmas coisas. E além disso, eu escolho alguns ingredientes pra salada no pote que eu faço pra semana toda. Você pode fazer um tipo de salada, dois tipos de salada, fica a seu critério. Esse método de cozinhar pra semana salvou minha vida, me deu tempo livre e ajuda a gente a se ter sempre comida pronta, variada, esperando a gente depois de um dia de trabalho. Quer saber mais sobre o método? Clica no link do meu perfil e me chama.